Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oss E hoje eu trago mais um vídeo trazendo fases dos inscritos Cara, a gente tem muita fase pra fazer, tipo muita fase Por dia devem receber umas 4 ou 5 Então tipo, tá difícil vencer a demanda, cara Não era de por dia não, por semana devem receber umas 10, 12, por aí Bom, e aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse vídeo aqui e talvez, eu disse talvez, eu vou marcar talvez de novo Eu faço uma live mostrando as fases dos inscritos pra gente desafogar essa série, tá? Mas vamos lá, vamos começar direto aí que nós temos muito o que fazer Vamos pro modo play, vamos para course world e a gente vai começar com as fases que vocês mandaram Lembrando que tem uma lista de espera bem grande Então se você não vê a sua fase logo aqui é porque ela tá na lista de espera, tá? Eu tô fazendo por ordem de postagem, o que vocês foram me mandando Eu fui anotando em ordem, tá? Então as pessoas que mandaram primeiro as fases são as pessoas que vão ter as fases vistas primeiro, digamos assim, né? E nós temos uma lista bem grande aqui, cara E o negócio é absurdo Eu vou cortar ali pra gente poder ir direto pro vídeo e a gente já volta Bom, pessoal, vamos então aqui para courses, né? E nós vamos começar com a fase do Luiz Eduardo Martins Vamos ver o que ele me mandou Vamos lá, vamos pesquisar 926F Vou até botar aqui em cima pra pesquisar 4 zeros 018C 4C9E 4C9E Vamos dar um OK aqui E vamos procurar a fase, cara Que o barato vai ser louco Paul Palace Castelo de Paul É de um norte-americano chamado Ark OK Cara, 0,94% do pessoal conseguiu terminar essa fase Vai ser muito impossível Na moral Caraca Já perdi, né? É, é, cara Aqueles de corrida Ah, não, mano Você não fez isso, Luiz Você não fez isso, cara Cara, é muito difícil Velho, na moral Vou gastar 10 vidas aqui Porque não dá Cara, vocês não podem ficar mandando essa fase infernal Eu sou horrível nesse jogo Eu nunca vou ser o cara que vai conseguir fazer tudo isso aqui, tá ligado? O vídeo vai ficar chato Eu vou morrer e pronto Mas tudo bem Tipo assim, claro O Luiz mandou na melhor das intenções Nem esquenta, tá, Luiz? Só tô dizendo que é uma fase muito difícil pro meu nível de nubice É muito complicado, cara Eu morro direto Eu morro direto Ah, jogo ruim Ai, tem que jogar o Paul ali, né, cara? Não, velho É muito tenso Eu falei, cara Quando menos de 1% do pessoal terminou a fase Porque é muito difícil Muito difícil Vamos mais duas vezes Morreu Tem que pegar a corrida, né, Guibobão? Silêncio, otário Vamos lá Jogo ruim Tá, não dá Eu não vou perder tempo do vídeo com isso aqui Eu vou deixar um like Obrigado pela fase aí, Luiz Eduardo Martins Eu só não vou terminar realmente porque eu sou ruim, cara E tipo assim, a gente tá com muita fase pra fazer E eu não tenho como ficar meia hora aqui tentando passar um pouquinho mais, sabe? Eu cometi esse erro nos outros vídeos e eu gastei muito tempo de vídeo Mas, obrigado aí, cara Vamos pesquisar agora a próxima fase A próxima fase foi mandada pelo Alisson Macedo de Gasperi Vamos lá 9 5, 5, 9 4 zeros 0, 0, 5 E 4, FB, 5 FB, 5 Dá um ok aqui Vamos ver o que o Alisson me mandou Ué Eu digitei tudo certo? Deixa eu ver, ó 9, 5, 5, 9, 4 zeros Ah, tá Eu misturei as coisas Desculpa Desculpa, Alisson 0, 2, 0 B 3, A, 6, 7 Agora sim Eu misturei o de cima com o de baixo Claro que eu não ia achar Vamos ver o que fase o Alisson me mandou Soul Green Tão verde Por Alisson 5% terminaram Beleza Vamos testar a fase dele Soul Green Tão verde Por Alisson Brasil Esse aí joga muita bola Tá, calma Ó, os bicho vindo É só esperar Cuidar com os bicho Que eles vão te pegar Pula aqui bonitinho Dá um salto mortal Aqui dá pra subir Tá, dá Com licença bichinho Quero um cogumelo Agora vou ter que passar É muito louco esse jogo Ah, meu Deus Ai Corre Meu Deus Ah, jogo ruim Ah, jogo horrível Ah, seus malditos Meu Deus Cara Se não parar de vir Eu vou morrer Tá, calma Nossa Quase joguei fora Não consegue, né Tá, calma Ai, meu Deus Eu tô com pouco HP Jogo ruim Morri Vamos de novo Jogo ruim Se eu fosse tu Tirava a mão no bolso E parava de ser ruim Espera Melhor esperar aqui, velho Tem que ter paciência Nesse choco Hum, é mesmo É mesmo, cara Ih Isso Joga Isso 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 Ai, droga Agora corre Cuidado que tem uma ali Eu preciso do trampolim Vamos pegar o trampolim Trampolim Socorro O bicho vai cair Em cima de mim Ô, jogo ruim do caramba Corta pra mim lá do meio Estamos de volta, galera Vamos ver aqui agora O que nós temos que fazer Ih, tem os bichos aqui, né Pode crer Meu Deus Mentira Para Sai daqui Isso Caiu Muito bom Corre Oiê, amiguinho Obrigado Agora sobe, cara Run, forest Run Uma churrasqueira Meu Deus Uhul Cheguei atrás Beleza Consegui Tão verde Por Alisson Concluído Mario time Gostei da fase, cara Achei interessante Fio, esse tipo de fase Que vocês tem que me mandar As fases que dá pra vencer Que dá pra terminar a fase E não aquelas loucuras lá Tá, vamos deixar Uma estrelinha aqui Cadê canos coloridos Nintendo Exatamente Também tava pensando nisso, né, cara Que dê Ótimo nível Também achei Achei legal Vamos ver agora A próxima fase É do Vitor Mateus Vamos ver aqui A fase do Vitor Mateus O número dela é 60 59 4 zeros Ok 005E 4FB5 5FB5 Ok Vamos procurar aqui Procurando E vamos jogar então Do Sr. Panga Mais uma daquelas fases impossíveis, né Vocês não gostam de mim, né Sério Parem Parem com isso, cara Eu não vou jogar isso aqui Eu vou morrer 10 vezes Vamos contar Vamos contar comigo Cara, de 500 mil Que jogaram essa porcaria Ó, ó, ó Que inferno Não Se isso é coisa que se faça Pra alguém Eu não sei nem como Terminar esse comer Tipo, ó Tem que ser giraia, cara Tem que jogar o negócio ali Ele bate no trampolim E aí o cara pula E você vê os vídeos no No Facebook E parece fácil Não, não dá, cara Não dá Não dá, Vitor Sério, cara Vocês tão me mandando fase Muito complicada, velho Eu vou deixar o like aqui Porque o cara deve ser um gênio Por fazer isso aí Mas não dá, cara Ô, velho De 150 mil pessoas Que fizeram Umas 400 Terminaram no máximo, cara Não dá, velho Eu não sou crânio, não Isso aí não é Não é de Jesus, não 0.01% terminaram E é claro Que o cara Que tem o recorde mundial É japonês, né Vamos pra próxima Ô, Vitor Manda pra próxima vez Uma fasezinha mais fácil, cara Muito difícil essa aí Vamos agora Para a fase do Kaique Couto Vamos lá Zero C e A Quatro zeros Zero, dois Zero, dois Oito e nove, dois, dois Vou aqui do Yudi Que vai dar a Playstation 2 F Nove, meia, meia Vamos dar um ok aqui Vamos buscar Procurando o Nemo Castle Super Harden Easter Egg Kaique Couto Ok Castelo Super Difícil Easter Egg Eu acho que eu consigo Vamos lá Foi uma fase que ele fez aí Kaique Couto É meio sinistro Esse seu Seu Mi aí, cara Seu avatar Tá Aham Aham Tá, pera Ai meu Deus Tá, eu já entendi É super hard em termos, né Amigo Eu vou resolver isso aí Mas eu tô gostando do estilão Espero descer o bagulho Espero o golpezinho de fogo ali Ai meu Deus Já fiz caca Já morri Fiz caca Tem que pular ali antes Senão você já morre Vamos lá Isso aí é difícil Mas dá pra passar Ah, pera Ah, eu tenho que pular dali Até a esquerda, né É, pode crer Eu não sei nem Se eu não vou ter que usar Esse Esse bagulho aí Isso aí O bola de fogo E o calor tá de matar A pergunta é Qual o Easter Egg Tá ligado Ah, véi É muito difícil isso aqui Mas eu consigo Cara, é aquela fase Que assim é difícil Mas você sente Que você tá a um ponto De conseguir Então esse cara sou eu Esse cara sou eu Ah, véi E se eu jogar ali O trampolim e pular nele Pode ser, né Tô sendo idiota, eu acho Você está sempre sendo idiota Ih, fiz errado Fiz errado, esquece Tem que largar bem Na pontinha e pular Vamos Ha, ha Meu Deus Vai explodir Tá, explodiu sozinho Beleza Oi, amiguinhos Cogumelos Corre Ai Ó, os bus Oi, bus Tudo bem Tchau, trouxas Cogumelos Cuidado com os espinhos aí Ih, hu Eu tô com mal Meu Deus Meu Deus Ele me manda a bomba Vem aqui, vem Falou os trouxa Caraca, sobrevivi Ai meu Deus Eu tô ferrado Eu tô ferrado Cara Vamos entrar de novo Vamos pra lá de novo Para que eu acho que até dá Ah, mano Não deu Cara Corta pra mim dele do meio Voltamos, galera Agora é só a gente esperar esse bicho Embora Falou os trouxas Ai não Meu Deus Estamos irmãos Por um triz Para o dia nascer feliz Falou Pronto, sobrevivi Tá E agora Ah, tá Vou levar o Paul Dá pra levar o Paul Sim, porque sem o Paul Não daria Ah, não acredito Cara Corta pra mim daí Que nojo Voltamos Kaique Eu não consegui vencer a tua fase Cara Não deu Eu vou deixar um gostei E só pra deixar claro Que a tua fase é excelente Não foi nem difícil Nem fácil demais A questão é que eu estou com pouco tempo Mas eu Porque eu já tenho gravado muita coisa Mas eu recomendo a vocês todos, galera Jogarem essa fase Porque essa fase é sensacional Falando sério mesmo, cara Parabéns, Kaique Você fez uma fase muito da hora Tá Vamos agora Para mais uma fase de inscritos Então, né Vamos fazer a frase do Kaique Fase do Kaique Pereira Kaique com Y no final Ok Ok Vamos lá D8 D8 CD 4 zeros 01 FE 30 CE Ok Vamos ver aí Se nós encontramos a fase Que o Kaique Pereira Me mandou Ele mandou Super Mario Kart Run Beleza Por cacá Vamos ver se funciona mesmo, cara Pô, se for uma fase de run Faz tempo que eu não vou numa Mesmo Tantã Ihul É nóis que voou no Mario Kart Caraca O cara escondeu um cano ali atrás Cê é louro Nossa Quantos pau, véi Eu fico apreensivo Aqui e aqui Se vai dar certo Isso aqui Eu fico com medo Que eu faça besteira E aperte errado Vai, monstro Vai, monstro Caraca Que da hora, velho Melhor fase, véi Melhor fase Na moral Na moral, hein, véi Na moralzinho Aqui, ó Respeito, hein Kaique Pereira Que fase sensacional, cara Não, parabéns, velho Parabéns Na moral Deixa eu até deixar Um gostei aqui Que eu achei incrível, véi Ó, eu quase bati o recorde mundial Olha só Que é isso, viado Porque mais eu bati o recorde Vamos dar um exit Aqui Já que foi curtinha Vamos mostrar mais uma Excepcionalmente Vai ser mais uma fase Nesse vídeo aqui Ok Então agora nós vamos fazer A fase então Do Carlos Eduardo Ele me mandou duas Eu vou fazer a primeira Afinal a gente tem que fazer Só uma fase de cada pessoa Senão não dá tempo De mostrar a todo mundo Bom, a fase é 577 677 C 4 zeros 0038 1655 Vamos ver ali Que fase que o Carlos Eduardo Me mandou Minha boneca Me contou Warware Inc Essa eu já não tinha feito Não, eu não fiz essa Por Arturo Eu já mostrei a fase do Mario Bros Que era o mesmo estilo Isso aí Mas Warware Inc Não Vamos lá Vamos dar uma olhada Gelo, gelo, baby Exatamente Ó, Warware Caraca Escrito Warware Todo loucão Nossa Tanta morte Aprei, Warware Tá, vamos ver Vai Nossa Caraca Que impossível Nossa Essa fase aqui Vai ser um inferno Bem que o pessoal avisou Que era difícil Pulha aqui Opa O Haluigi Muito bem Eu sou uma porcaria Ele falou I'm suck Né Tá, eu morri É, eu já morri, cara O cara escreve uma coisa ali Mas ele escreve num ponto Que eu não posso parar pra ler Tá, vamos de novo Precisa fazer tão difícil Não, não, cara Guys, just wait for the bomb to explode Before you go Não, pera Ah, droga Quase fui, véi Jogo ruim Tem que esperar que a bomba explode Antes de entrar O cara falou Mas tá difícil aqui, véi Oi, esse Warwink aqui Parece uma fase top Não me leva mal Parece muito legal Matar osso Cê é louco Passa pelas serras Meu Deus Mais rápido Jogo ruim Tem umas botas ali pra pegar Vamos de novo Caraca, explodindo tudo É muito difícil, cara O pessoal falando gostou Mas achou muito difícil Tá, vamos tentar ir com o Warwyl dessa vez Warwyl tá Vamos lá Todos pro chão Atenção Todos pro chão Atenção Mais rápido Nossa, não dá Não dá, cara É muito rápido Eu não consigo Mas é boa essa fase, cara Mas eu não consigo Valeu pela indicação, Carlos Eduardo O Guiom vacilou Ele fica sem todas as fases Ele é ruim É verdade Eu sou bem ruim Vou deixar o like E eu vou sair Se eu ficar nessas fases Que você me manda aqui Eu fico até amanhã Mas é bem legal a fase Na moral Gostei dessa Warwyl Wimp Bom, pessoal Mas o que eu queria mostrar pra vocês É isso aí, então Espero que tenham gostado De mais um vídeo do game Super Mario Maker Mostrando aí mais fases Dos inscritos Se curtir o vídeo Deixem um gostei Se gostaram Dá mais edições Deixem um favorito Se são novos do canal E curta o Netflix Play Se inscrevam É isso aí, então Muito obrigado E até mais Fui